Tá, 3x4, opa, que é outra, 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 tem smoke, maravilha, 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 3x2, bomba plantada, a gente tem AK colete ali, ó, não, não é colete, mas tudo bem, ai meu Deus, 2x2, ai meu Deus, ai meu Deus, é o safe, traz essa pra nós, safe, já pegou duas kills, ó, safe, corre, 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 garoto, ele não tá, ele não tá defusando, ele não tá defusando, rolê, caralho, Robson, você é muito inteligente, ele foi buscar o kit, explodiu, Ah, que beleza, estamos na arena, ah, essa fúria é desfiada de torcedor brasileiro, galera, olha, que jogação, vou te falar, mesmo jogo contra a Nave no Meso, eu nunca me lembro, eu não me lembro, eu vou dizer nunca, porque eu não me lembro, a fúria ser tão dominante contra o time de Jerez mais, merecidíssima essa vitória, e foi 2x0 seco, sequinho, 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 e vou falar, saiu barato pro Faze essa look, viu, podia ter sido demais, mano, melhor. Tchau, tchau, tchau.